Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como desativar o recurso Live Fotos no iPhone, tá? Se você não sabe o que é esse recurso, eu vou estar explicando também, tá bom? É bem tranquilo, a gente vai fazer um passo a passo aqui, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Esse recurso Live Fotos aí é um recurso da câmera do iOS, tá? Também presente nos iPads iOS, que tira fotos em movimento, tá? Então, como o próprio nome já diz, né? Ao vivo, tá? E que podem ser reproduzidas aí por alguns segundos na câmera, tá bom? Então esse recurso vem ativado como padrão no aplicativo aí da câmera e permite editar os quadros capturados ali, tá? Pela foto em movimento. E apesar de ser uma funcionalidade muito interessante, tá pessoal? Esse aplicativo, essas fotos, elas ocupam nada menos do que o dobro do espaço de uma foto comum, tá? Dependendo aí do modelo, da capacidade do seu iPhone, tá bom? Então isso pode fazer uma grande diferença aí na performance do seu dispositivo. Então, aprender como desativar o recurso Live Fotos no iPhone é bem tranquilo e a gente vai estar fazendo aqui. Primeira coisa, você vai ter que abrir o aplicativo de câmera aí do iPhone de vocês, tá? Então, eu vou estar abrindo aqui para poder mostrar. Clicou aqui em abrir, ele vai carregar aqui para a gente. Aqui está com a câmera ativada. Aqui em cima, no topo aqui da câmera, ele vai mostrar para vocês ali, ó, no topo da tela do lado direito, vai mostrar para vocês o ícone Live Fotos, tá bom? Então, quando você clica nesse ícone, tá? Ele aparece um fundozinho amarelo ali, como vocês podem estar vendo. Então, significa que está ativado, tá? E para você desativar, ele vai ficar com um fundo diferente. Olha lá. Clicou, ele vai ficar com um fundo branco. Isso significa que já está desativado, tá bom? Caso você não encontre o aplicativo da câmera aqui, você pode estar vindo aqui em ajustes, tá? Clica na opção ajustes, procura por câmera. Então, vamos procurar aqui, ó. Você vai procurar pelo aplicativo da câmera. Ele já vai aparecer aqui para a gente, ó. Está aqui embaixo. Clicou, vai acessar aqui, tá? Então, quando você acessar essa opção, você pode clicar em preservar ajustes. Clica aqui na opção preservar ajustes, tá? E logo em seguida, você vai marcar a opção live fotos aqui, ó. Desmarca essa opçãozinha, beleza? É isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Se ajudou de alguma forma, deixe aí nos comentários. Se inscreve no nosso canal. Ative o sininho. Tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo.